21º Batalhão da Polícia Militar do município de Juara. Nós estamos aqui na manhã desta terça-feira para conversar com o Tenente da Polícia Militar, Tenente Elton, para falar a respeito das últimas movimentações no setor policial. A polícia vindo trabalhar aqui nos últimos dias para coibir tanto a imprudência no trânsito como também outras situações que exigem os trabalhos da Polícia Militar. A Polícia Militar registrou três ocorrências nessas últimas 24 horas. Um acidente de trânsito ali na estrada do Jaú, na saída ali para o Jaú. Um eixo de um caminhão se soltou e atingiu uma motocicleta. Os ocupantes foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital municipal. Tivemos também na Rio de Janeiro uma direção perigosa onde um motociclista estava empinando a sua motocicleta. Foi abordado e também conduzido à delegacia, ficando à disposição da autoridade policial. E por fim tivemos no fórum uma prisão por mandado, onde o oficial de justiça acionou a Polícia Militar e foi cumprido lá um mandado de prisão contra uma senhora. Tenente, sobre essa segunda ocorrência que foi registrada, sobre direção perigosa, e esse fato infelizmente vem acontecendo muito aqui no município, e pessoas estão aí abusando, até mesmo desafiando muitas vezes a autoridade, empinando motocicletas, furando sinal vermelho, conduzindo motocicletas em alta velocidade. Como que a Polícia Militar está trabalhando para coibir esse tipo de situação? A Polícia Militar, em paralelo aos atendimentos normais de ocorrência, o patrulhamento ostensivo, também atua na fiscalização de trânsito no nosso município. Na medida do possível, a gente vem intensificando essas fiscalizações, realizando abordagens, apreensões de veículos e também as notificações. A gente entende que esse tipo de situação da direção perigosa, dos jovens empinando motocicletas, é um fato recorrente, faz parte até da natureza do jovem fazer esse tipo de coisa, mas a Polícia Militar vem fiscalizando essas situações, e na medida que forem fragrados fazendo isso, serão encaminhadas à delegacia.